Olá, meu caro trader, bem-vindo à quinta aula do curso Profissão Trader, tá? Uma profissão de muito desafio, muito interessante. E hoje nós vamos falar quem podem ser meus clientes. E vamos dividir em duas partes, o cliente interno e o cliente externo. Porque, em primeiro lugar, o seu primeiro cliente é quem te emprega. No caso, se você trabalhar para uma empresa, a empresa que você vai trabalhar. Então, ele é o seu primeiro cliente. E eu já te falei, tem a ver com a área que você escolheu, o estado do Brasil que você está. Então, primeiro o cliente local, o cliente interno, que é o seu fornecedor. Se o seu fornecedor é a empresa que você trabalha, é essa aí. Esse é o primeiro. E você precisa saber escolher muito bem, independente da crise que estamos passando. Mas se você for uma pessoa especializada e que estudou, que buscou conhecimento, você vai se encaixar certamente. Agora, vamos pensar agora no cliente externo. Quem está fora? Quem são os seus clientes? Quem vai comprar o seu produto? Então, é importante você definir bem em que segmento você vai trabalhar. Porque o seu cliente lá fora depende da competitividade que você tem na sua fábrica. Digamos que você encontre, por exemplo, uma área têxtil. O Brasil realmente é débil nessa área. Então, você vai ter muita dificuldade para, por exemplo, exportar. Agora, digamos que você atue com commodities agrícolas. Aí já o Brasil é forte. Tá certo? Então, você pode ter facilidade nessa área. Então, primeiro identifique isso. Saber quem é o seu cliente interno, que é no caso o seu fornecedor, a fábrica que você trabalha ou a empresa de serviço que você trabalha. E depois o seu cliente externo, para quem você vai vender ou de quem você vai comprar. Então, procure pensar muito bem e saiba que é importante você gostar da área que vai trabalhar. Por quê? Porque você vai estar ali todo dia. E são muitos desafios, muitos problemas que acontecem. Se você não gostar do ambiente que você está inserido, você vai se frustrar, você vai cansar e não vai ter bons resultados. Então, pense muito bem nisso, tá bom? E tenha sucesso. Espero que você tenha gostado, que você possa entrar nessa carreira. Conheça os nossos cursos da Academia Aceleradora de Exportações. Você vai no link acelerexport.com E lá tem uma série de cursos, como participar de rodadas de negócios, as competências do trader profissional. É importante. E depois tem uma série de outros, inclusive a formação completa de trader internacional da Academia Acelera Export. Espero que você tenha gostado. Aproveite essa oportunidade. Muita motivação. E nos vemos nos cursos. Sucesso a todos.